Calma aí, antes de começar esse vídeo, eu quero mandar um recadinho bem rápido para vocês. A Soberro Games está fazendo uma promoção incrível no site deles, jogos a partir de 20 reais, jogos originais. Se você usa o cupom GAMERLUDE, você ganha mais desconto ainda ao finalizar a compra. Então entra no link na descrição e confere lá, tranquilo? Senhoras e senhores, estamos no GTA Online novamente, né? O que vocês nem vê é GTA aqui no canal, né? E o que acontece? Estamos numa sessão livre aqui, sessão livre, sessão pública, só a anta, cachorro latino. Cala a boca, cachorro! Ih, olha lá, velho. Tá pelada, velho. Então é o seguinte, vamos pegar um carro aqui e eu, sinceramente, não sei o que vou fazer nesse vídeo aqui, não, velho. Porra, toda vez tem que ficar trocando essa desgraça aqui, velho. Puta que eu parei, ó. É impressionante como o GTA consegue simular perfeitamente o nosso querido e linda primeira pessoa. Olha que legal, né? As trapassagens bonitas, olha aqui, ó. Olha que legal, como é que eu digo. Caralho. O C4 parece uma coisa de maconha, velho. Nossa, de brilho, cara, bonito ali, meu Deus do céu, eu devia ter orgulho de mim. Se vocês querem que o canal seja apagado, gente, eu vou te jogar na porta. Vem por aí, seu... Caralho. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Morri! Mas vocês devem estar perguntando, né, Luigi? Você tem essa granada, né, Luigi? Porra, Luigi! É lógico, cara. Pô, o lugar é mó legal aqui, mano. Ai, você tá aqui de novo, tá? Você quer morrer, hein? Quer? Seria uma pena de atacar essa granada no C, né? É, né? É, né? Tocar a granada no C. Errou! Não morreu. Como a crise tá foda, a gente não tá tendo muito dinheiro pra essas coisas, cara. É bom a gente trabalhar de ônibus de vez em quando, fazer um bico ali, um bico aqui. Porque dirigir ônibus motorista é muito importante pra civilização brasileira. É... Você consegue perceber, assim, na cara dos passageiros que não tem nenhum aqui? É... Estereg do Minecraft aqui, pessoal. Estereg do Minecraft. É... Olha isso aqui. Que lindo estereg do Minecraft, velho. Eu não tenho como a gente não pensar e olhar nisso aqui e ver esse formato quadrado. Eu ia falar triangular. Esse formato quadrado aqui. Maravilhoso e bonito. Com essa textura linda. Olha, olha. Dá um... Ai! Ai, que delícia! Eu vou me demitir, adeus aí palhaços. Eu não quero mais essa bosta, não. Vai tomar no seu cu. Eita, errou! Errou feio! Agora acertou. Ah, tá parecendo o Rio de Janeiro. Ah, o motorista, olha lá. Que isso? O motorista abaixado? A coisa que eu reparei aqui... É que... Se a gente olhar nesse ângulo assim... Deixa eu mostrar o negócio. Se a gente ver esse ângulo assim, temos duas bolas. E temos um... Você sabe, né? Aqui... Que provavelmente todo mundo já viu. Tá porra! Caralho, velho! Quero mais não, mano! Vai se foder, eu não quero mais não! Vai se ferrar, velho! Vai tomar nos seus cu, porra! Ei, ei, você! Ei, você, você, você! Fiquei sabendo que você não dá like nos vídeos. Você vê até o final... E você não dá like nos vídeos. DA LIKE NESSA PORRA AI, CARA! E se inscreve na porra do canal aí! Porque essa porra dá trabalho! Tá ouvindo? Né? Tra... Trabalho, é... Trabalhando e relaxando. Ai, que delícia, porra! Ai, que delícia! Ai, que delícia, cara! Eu tô saltando a mandioca! Eu tô saltando a mandioca! Nós estamos comungando a mandioca com o milho! Nós estamos comungando a mandioca com o milho! E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda civilização humana! Nós estamos comungando a mandioca com o milho!